O tão sonhado e aguardado reboot do filme dos X-Men já pode estar em desenvolvimento pela Marvel Studios. E quem está à frente desse projeto é ninguém menos do que Kevin Feige, o presidente do estúdio. Quem trouxe as informações com exclusividade foi o site The Illuminard, que já fizeram várias previsões e acertaram quase todas. E essa informação dá a forma como eles apresentaram e eu não tenho dúvidas de que realmente isso está acontecendo. Mas vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Saudações mutantes, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. E antes de começar, já senta o dedo, já senta uma voadora nesse like. Já se inscreve no canal para você receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre a cultura nerd. Mas vamos lá. A Marvel Studios supostamente já está desenvolvendo o filme dos X-Men. Só que ele não vai se chamar X-Men. Vai se chamar The Mutants. Os Mutantes. Não é a novela da Record. E o site trouxe essa informação não como um rumor. Trouxe como uma afirmação. E eles anunciaram que estavam muito felizes em anunciar quase oficialmente de que Kevin Feige estaria à frente do projeto e já desenvolvendo o filme dos Mutantes. E eles não trouxeram mais nenhuma informação, como data de estreia, início das filmagens, nem mesmo o elenco. Mas a notícia é bastante animadora. Vocês devem lembrar que lá por 2019, durante a San Diego Comic Con, o Kevin Feige, ele declarou que realmente o filme dos X-Men se chamaria Mutantes. Porque X-Men seria alguma coisa masculina. E como a equipe é diversa, nos dias atuais caberia muito mais usar o termo Os Mutantes. E é essa informação que está confirmada pelo site da Illumin Nerd. E agora já começam todas as teorias e especulações. Como os Mutantes vão ingressar o MCU? Será que eles serão trazidos pelos Eternos? Será que teremos algum evento cósmico que dará poderes aos Mutantes? Será que esses poderes poderão vir através de um multiverso, de uma outra dimensão? Ainda não tem nada confirmado, mas eu quero saber agora qual é a teoria e a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários que eu tenho o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho